Oi gente, tudo bem? Tá, eu estou no outro jogo Ah, morreu o bichinho Então vamos ficar com essa música Meu Deus Pronto gente, chegamos Ah, tem outro Achei outro Achei outro Achei outro Achei outro mesmo, gente Oh meu Deus Ok, né? Meu Deus Gente, tem um aqui Tá bom, esse é o ron E esse aqui vai ser o borde Sai Sai Ai, homie Meu Deus Ai, homie Ah Tchau Ai,편 Rony, parabéns. Vamos esperar. Gente, ele saiu. O Boyfriend 3 saiu. Rápido, Rony. E agora, o outro Boyfriend 3 saiu. Eu deveria ter adicionado o primeiro. Pronto, o Boyfriend voltou ao seu próprio avatar. Eu não morro, eu vou morrer. Pé, eu não tenho tempo para conversar. Peraí, eu não tenho tempo para conversar. Morri. Vai ficar aí, ó. Foi mal. Tá bom.